Música Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as filmagens que nós fizemos nos mercados na República Tcheca. E nós fizemos a filmagem, a gente não sabia muito bem se podia filmar, também não conseguimos perguntar, porque lá algumas coisas falavam inglês, a maioria não. Então a gente não soube, mas da mesma forma a gente queria mostrar um pouquinho pra vocês, nós fizemos algumas imagens dentro do mercado e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Tentamos filmar as coisas mais diferentes, alguns produtos de lá e os preços também, se vocês tem interesse de ir lá, vocês vão conseguir ver os preços. Que é um país muito barato, é barato pra comer, é barato a hospedagem e os mercados nós também achamos baratos. Na época que fomos, como vocês sempre perguntam da conversão, um real tava dando em torno a 4 ou 5 coroas tchecas e um euro tava dando 24 ou 25 mais ou menos. Então é importante vocês terem isso em mente na hora de ver os preços dos produtos. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse waifu colonnada é tradicional daqui da República Tcheca. Tem de vários sabores. Vamos levar pra provar um do tradicional. Tchau. 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 Tchau.